Bora! Agora é minha vez! Pode manjar? Já! Ui! A pedra! Olha o chinelo, hein! O chinelo escorregar! Relaxa! Ui! Ai ai! Não dá! Não dá! Tá bom! O que você quer? Arre o óculos! Pega, pega! Rapaz! Estão fazendo rapel! Você está achando o que? Bora! 30 anos! 20 anos de experiência! Agora vamos entrar na trilha! Na trilha para chegar na rampa! Tem uma cuidado aqui! Mas aqui não tem... Aqui não, não! A trilha aqui é grande! A trilha aqui é grande! Já vou fazer... Uma hora e meia de caminhada já! Olha o visual daqui, Tom! Olha lá embaixo, cara! Que visual, cara! Que de louco! Show de bola! Olha o ragazinho! Vamos continuar aqui já! Que ainda falta mais ou menos uma hora de caminhar até chegar no local! Aí dá uma pausa! É verdade! Mais c perfectly legal!